Amigos e amores, estamos aqui na Praia da Costa, Ponte da Sereia, Praia da Costa neste domingo, dia 26 de setembro de 2021. Veja bem, não está ventando a teclatura do Rio de Janeiro, nem estão no Rio de Janeiro, nem estão no Rio de Janeiro, mas está no Rio de Janeiro, praticamente cheio. Esse Ponte aqui é um dos mais movimentados da praia, principalmente com as famílias, com as crianças, então é importante registrar para você no blog do www.evolverpaulomaciel.pl www.evolverpaulomaciel.com 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 Shalom Adonai, a paz de Deus para todos.